Caio Castro realmente ficou no passado e a Grazi foi flagrada pela primeira vez com um novo namorado. Ah, sim. Ah, sim, a Grazi, gente, é a primeira vez que eles aparecem publicamente juntos, tá? É mesmo? A Grazi, Massafera, quem torcia pra volta aí da Grazi com o Caio Castro... Eu torcia. É, então. Perdi? Perdeu. Perdeu. A Grazi apareceu com o Alexandre Machafer, diretor de cinema e tal. Eles foram fotografados por um fã no aeroporto lá de Fortaleza, no Ceará. O novo casal já tem até um fã-clube na internet. Tá brincando. É, porque o pessoal é rápido, né? Não dá nem tempo e já faz fã-clube. Bom, a Grazi e o Alexandre monitoram o que tem sido publicado nas redes sociais. O Alexandre adotou uma postura mais discreta, parou de curtir as pessoas que perguntavam se ele era o novo namorado da Grazi e tal. Mas ele é diretor de cinema e treina muay thai lá no Rio de Janeiro. Coincidentemente, o Caio Castro também, né? Uma hora, quem sabe, eles podem lutar, né, Júlio? É, né? Ele é ex da Grazi e o Caio, agora com a atual, né? Ele também é ator, chegou a atuar aí na TV, fazer uns trabalhos mais pequenos. Mas ele é diretor mesmo, o lance dele é diretor de filme, faz filme publicitário e tal. Ele é bem bonitão, viu? Eu achei, achei boa. Você acha que ele fez um bom negócio? Lataria boa. Você acha que fez um bom negócio? Ah, eu gosto. Eu acho que combina. É que eu também gostava do casal Caio e Grazi. Porque ali pra mim é um casal perfeito, mas esse cara é legal, né? É legal também? É, gostei. Que sejam muito felizes, né? É isso aí, Grazi. O Caio tá namorando também ou não? Ah, o Caio namora todo mundo, né? Que isso, que isso. O Caio sempre tá namorando. Que isso, esse menino sério, não fala assim, né? É sério. Que isso? Ele é sério. Que isso? Ele é um moço que compartilha, entendeu? O quê? Ele compartilha. Compartilha. Tá bom, vai. Não, amigo Caio. Compartilha. Não, não leva a sério isso. É. Tchau pra lá, bro.